A Assembleia dos Motoristas e Cobradores da Aviação Campos Gerais, programada para a manhã de hoje, não pôde ser concluída. Quem vai dar mais detalhes para a gente é o presidente do Sindicato, Ricardo Pelosi. Qual foi o motivo por que essa Assembleia não pôde ser concluída? Afirmativo, a gente deu início hoje por volta das 5 horas da manhã, repassando as informações aos trabalhadores. Estávamos ali em torno de 10 minutos, quando a gente começou a entrar no assunto da nossa pauta, chegaram duas viaturas da Polícia Militar, a gente percebeu que teve algum trabalhador que já ficou revoltado com a situação e devido a gente ter uma preocupação com os trabalhadores, a gente achou melhor a gente encerrar a reunião. E ali mesmo, rapidamente, tivemos que já elaborar uma nova data, que vai ser na semana que vem. Aí sim, vai ser uma Assembleia oficial, tudo certinho, como determina a lei, com o digital, tudo como manda a Justiça. E nessa Assembleia, que já vai ser oficial, o que a categoria decidiu, o sindicato já vai adiante. Hoje estava programada uma paralisação de uma hora, e mais a possibilidade da catraca livre. Como é que vai ficar isso? Afirmativo, a gente já tinha todo um planejamento para o dia de hoje, porém, pela falta de tempo, não tivemos como repassar os funcionários, então a gente achou melhor abortar essa situação. E quais são as reivindicações de vocês? Vocês estão reclamando do acordo que não está sendo cumprido? Afirmativo, no TRT ficou acordado que seria repassado 10% e 50% no TIC Alimentação, uma garantia do presidente da Câmara e também do representante do governo municipal, o senhor João Marçal, através do subsídio, porém esse subsídio não passou pela Câmara. Então, nós, trabalhadores, não podemos aceitar que nós sejamos prejudicados, não recebendo o nosso percentual que já ficou acordado no TRT. Existe, então, a possibilidade de novas paralisações? Como é que está essa situação? Olha, como eu te falei, na Assembleia, na semana que vem, os trabalhadores vão decidir. Se os trabalhadores acharem que realmente a gente tem que parar, o sindicato vai respeitar a vontade deles, por ser um serviço essencial, vamos dar as 72 horas, que determina a justiça. após as 72 horas, infelizmente, poderemos sim parar o transporte na cidade. Muito obrigada pelas informações. Priscila Zambolin, para o Jornal da ETV.